Música Olá amigos do Mato Juventino, estamos aqui de volta diretamente na nossa exposição de camisa do Juventus que nós realizamos dentro do Liceu Santa Cruz no festival em homenagem ao aniversário da Moca que realizaram no dia 21 de agosto agora. Se você não veio, você perdeu muita coisa legal. E uma das coisas que você perdeu foi o Alexandre Fiore, o Xandão aqui, meu amigo do Restauração FC que além de restaurar camisas, ele é um grande garimpador, um garimpeiro, um garimpador de achados para a coleção do Mato Juventino. Vamos ver o que ele trouxe aqui para a gente hoje. Boa tarde pessoal, vamos ver o que tem aqui. Isso aqui é uma camisa que chegou como uma carta, como uma correspondência. O que nós temos aí? Uma camisa de 2017, de jogo, da Série A2, primeiro 9. Nessas camisas os patrocínios estão danificados, como vocês podem ver aí. Lembra quem usou essa camisa? Caiami. Caiami, antes. Bom, mas eu já estou vendo que está com uns defeitos aqui, né? E eu acho que a camisa chegou para a pessoa certa. Você já vai dar um trato nisso daí, né? Dar uma garibada na camisa. E a gente vai mostrar depois como vai ficar, tá certo? Tá certo. Vamos deixar ela novinha aí. Depois ela vai parar lá nas mãos do Silvio, que é nosso amigo também aqui do Mato Juventino. Ele, que é o nosso especialista em camisas brancas, vai ficar arrumado e vai para o Silvio. E a gente se vê no próximo vídeo aqui. Curtam, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Sigam a gente. Até o próximo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.